Maria, eu me consagro a ti Maria, eu me consagro a ti Quero você como minha mãe, minha mestra Consagro a minha vida a ti Consagro a minha história a ti Quero você como minha mãe, minha mestra Maria, eu me consagro a ti Maria, eu me consagro a ti Quero você como minha mãe, minha mestra Consagro a minha vida a ti Consagro a minha história a ti Quero você como minha mãe, minha meta Como a Jesus que guardaste em teu colo Põe teu cuidado em minha vida E não me deixe sozinho na escuridão Vem conduzir meu caminho ao mistério do eterno Maria, eu me consagro a ti Maria, eu me consagro a ti Quero você como minha mãe, minha mestra Consagro a minha vida a ti Consagro a minha história a ti Quero você como minha mãe, minha meta Consagro a minha vida Com minha vida tão fria Clamam em seus corações Teu amor, ó Maria Dális ternura e o aconchego De teu olhar terno Maria, eu me consagro a ti Maria, eu me consagro a ti Quero você como minha mãe, minha mestra Consagro a minha vida a ti Consagro a minha história a ti Quero você como minha mãe, minha meta Maria, eu me consagro a ti Maria, eu me consagro a ti Quero você como minha mãe, minha mestra Consagro a minha vida a ti Consagro a minha história a ti Quero você como minha mãe, minha meta Quero você como minha mãe, minha mestra Quero você como minha mãe, minha mestra Amém 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 Amém.